Queridos irmãos e irmãs, nós entramos nesse capítulo sexto do Evangelho de São João, nos avizinhando e daqui a pouco dentro do discurso sobre o pão da vida. Jesus, que de fato alimentou aqueles cinco mil homens, ele não veio apenas para alimentar-lhes fisicamente, mas veio trazer o pão vivo descido do céu, que ele próprio, não só para aqueles cinco mil homens, mas para toda a humanidade. A multiplicação dos pães se estende para beneficiar toda a humanidade. Quando Jesus levantou os olhos e viu aquela multidão que se aproximava, ele nos enxergou ali também, nos contemplou. Para mais de dois mil anos em que estamos, neste episódio, nós fazemos parte integrante dos que Jesus sente compaixão e se doa e multiplica os pães. Esta multiplicação dos pães é a prefiguração da própria Eucaristia que vem saciar a fome espiritual da humanidade inteira e que nos conclama a ser solidários para socorrer as necessidades básicas do próximo para que todo ser humano possa viver com dignidade. Jesus está promovendo o banquete da vida que alimentou a tantos e que ainda sobraram. Não é à toa que está escrito que sobraram doze cestos cheios para prefigurar os doze apóstolos. Esta missão apostólica que na igreja e pela igreja, em nome do Senhor, continua saciando a fome da humanidade inteira com a Santíssima Eucaristia. Nós devemos nos sentir inseridos neste banquete da vida promovido por Jesus. Dá-lhes vós mesmos de comer é a grande palavra de Jesus. Porque a indagação, ela se refere a um número tão grande de pessoas com apenas cinco pães e dois peixes, como se poderia saciar a fome de tanta gente. Mas foi o suficiente para promover o banquete da vida. É assim também a nossa missão cristã. Cinco pães e dois peixes que nós temos é tão pouco para uma humanidade dilacerada pelo banquete da morte que assolava aquele povo e caminhava ao encontro de Jesus, sofrendo as maldades do império naquela época e os que sofremos todas as consequências de uma sociedade individualista, egoísta, autoritária, ambiciosa que se prende aos valores materiais. Jesus quer atender a nós todos nos libertando do banquete da morte com apenas cinco pães e dois peixes. Ele quer que nós também coloquemos em disponibilidade os nossos cinco pães e dois peixes diante da força aparentemente maior do poder humano, da sociedade civil, naquilo que ela se orquestra e se organiza para impetrar o mal, a injustiça, a corrupção e a maldade. Nós temos cinco pães e dois peixes que são suficientes para que Jesus multiplique e ainda sobre doze cestos cheios para atender os que virão depois de nós. Cinco pães e dois peixes foram suficientes porque embora fosse pouca coisa para tanta gente era o tudo oferecido para a disponibilização que o milagre acontecesse. O milagre só acontece quando o nosso pouco é colocado totalmente para Deus. Mesmo sendo pouco, mas é preciso ser tudo, a entrega total. É assim que nós queremos realizar a ação salvífica de Jesus através da nossa missão. Um povo sofrido experimenta o banquete da morte por todas as incertezas e maldades que agridem e afetam a dignidade da pessoa humana. O banquete da morte Jesus quer nós ajudemos as pessoas e a nós mesmos a nos passar a nos transportar para o banquete da vida. Promover em Jesus esse banquete da vida exige de nós um compromisso total com o Senhor. E é nesta multiplicação do sacramento da Eucaristia que alimenta a humanidade inteira é que nós somos chamados a nos irmanar nesta tarefa salvífica do Senhor Jesus para que esta disponibilidade total da parte de cada um de nós seja o suficiente para que o milagre aconteça. Neste ano B da liturgia nós estamos lendo o Evangelho de Marcos mas a partir deste domingo e mais alguns nós vamos tomar trechos do Evangelho de São João. O Evangelho de Marcos ele traça apenas 16 capítulos uma mensagem muito bonita e completa mas para a vivência das 34 semanas do tempo comum nós nos auxiliamos outros três trechos bíblicos dos outros evangelistas principalmente do Evangelista João e agora no ritmo desses domingos que se seguem a esta liturgia vespertina do 17º domingo do tempo comum nós vamos ficar aprofundando contemplando e vivenciando o discurso sobre o pão da vida Jesus Cristo pão vivo descido do céu quem come deste pão terá a vida eterna participará portanto do banquete da vida louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado creio em Deus Pai todo poderoso criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor e foi que foi que foi